Fala Maromba, tudo beleza com você meu querido Maromba, beleza aí? Bom Maromba, fazendo mais um unboxing aqui pra vocês, agora de uma, infelizmente mais um unboxing de uma encomenda tributada e essa encomenda tributada aqui é interessante porque é algo que eu sempre falo para a galera eu falo pessoal, não comprem, não importem acima de 4 libras, importem sempre abaixo de 4 libras para evitar taxações, correto? correto, e o pessoal faz isso? Não sei se fazem isso ou não, compensa importar assim, acima de 4 libras? dependendo do produto, dependendo da sua sorte, compensa, tem um unboxing, essa aqui é uma Platinum Hydro Whey, uma proteína a última dessa que eu pedi, que é de 1,5 kg, o pacote completo dá escravado 4 libras a última que eu pedi veio naquela embalagem diferente ainda, naquele saquinho, naquele plástico branco da Vitacor, da Health Designs e não foi tributado, essa daqui veio na caixa, a caixa um pouco maior, que é as normais e veio tributado essa é a má notícia, que veio tributada, a boa notícia é que o valor declarado pela Health Designs foi de 16,43 dólares então deu aí um total de 32,66 reais e a taxa foi de apenas 19,60 reais então compensou muito esse tributo, pagar um tributo apenas de 20 reais é muito bom isso vai direto para o bolso da Dilma, para ela custear o novo programa dela de Sem Miséria eu acho uma palhaçada isso, é o PT, não vou falar de política aqui, mas só dar essa opinião de que é foda para o PT dar dinheiro para o povo ao invés de mandar o povo ir trabalhar tantas obras que tem aí no Brasil, tantos canteiros de obra aqui na minha cidade mesmo, que é Cuiabá está tendo várias obras da Copa, em todas as obras tem uma plaquinha dizendo contrata se a pessoa pode ser o que for, que ela vai ter um trabalho lá então o governo deveria dar porra nenhuma de dinheiro para essas pessoas e sim a oportunidade de trabalho, sem miséria não, é sem preguiça levanta a bunda dessa pô, dessa cadeira e vai trabalhar, beleza? é óbvio que você não é um miserável, se você fosse um público do Sem Miséria você não estaria me assistindo, o miséria não tem... o cara, primeiro o miséria não é marombo, o miséria não treina, né? o miséria não tem computador, o miséria não tem internet, o cara não tem acesso a nada, né? então a Dilma vai ajudar isso, vai ajudar o miséria enfim, 20 reais para a Dilma, mais 20 reais para a Dilma, beleza marombas? vamos lá abrir essa encomenda aqui, depois eu faço essa encomenda aqui ó, eu pedi ela via DHL, DHL Global Mail ela foi enviada, cadê meu? iPhone, iPhone ela foi enviada no dia... eu não lembro que dia que ela foi enviada, mas ela demorou 46 dias para chegar chegou hoje, eu recebi agora há pouco o comunicado e ela recebe um rastreio, a encomenda DHL acima de 4 libras ela recebe o rastreio, entendeu? então essa encomenda aqui recebeu um rastreio e ela é totalmente rastreável, embora eu não tenha rastreado ela porque eu sou acostumado a pedir encomenda sem rastreio eu peço no site, aguardo ela chegar como essa aqui tinha rastreio, eu nem lembrei de rastrear mas ó, algumas curiosidades sobre essas encomendas com rastreio do DHL sem ser aquele, o SPS Priority e sem ser a outra encomenda primeira curiosidade, ela ganha uma nova etiqueta da DHL o que isso quer dizer? que a Health Designs coloca uma etiqueta aqui pá, entendeu? ela vem e coloca uma etiqueta aquela etiqueta normal da Health Designs, né? Health Designs e tudo mais depois que ela chega na DHL, a DHL coloca uma etiqueta da própria DHL entendeu? muda a etiqueta ela reimprime a etiqueta com os mesmos dados e aí, essa encomenda foi enviada como pessoa jurídica tá aí o porquê dela ter sido tributada ela mesmo sendo um valor tributável de 16,43 dólares ela foi enviada como pessoa jurídica a isenção do imposto de importação só é prevista para encomendas de pessoa física para pessoa física abaixo de 50 dólares então, isso quer dizer que nenhuma encomenda desses sites que nós importamos pode, ou melhor, todas as encomendas que nós importamos desses sites de todos os sites, podem ser tributadas até mesmo as encomendas da Health Designs que eles colocam aqui como pessoa jurídica por que isso? quando você abre a caixa aqui vai ter um papelzinho aqui dentro dizendo que quem enviou foi a Health Designs HDI Commerce então, isso já descaracteriza a pessoa física e já passa a ser pessoa jurídica a encomenda pode ser tributada independente do valor por exemplo, essa encomenda aqui na prática que foi um valor de 32,32 reais 16 dólares e a encomenda foi tributada por que as encomendas estão sendo mais tributadas? eu acredito que é mais política política e realmente, principalmente em relação a esse novo programa da Dilma de miséria miséria, sem miséria por que ela está precisando de dinheiro para custear isso aí esse programa da Dilma vai custar 1 bilhão de reais por ano então ela vai precisar de grana e para ela ter grana ela tem que arrecadar para ela arrecadar ela tem que aumentar o efetivo da Receita Federal colocar a galera para trabalhar e arrecadar o imposto imposto de importação é muito bom porque eles não precisam fazer muita coisa depende do imposto de importação depende do importador importar a encomenda entendeu? então é só o cara que está sentado na Receita Federal tributar a encomenda como ela precisa de dinheiro provavelmente aí o chefe da Receita Federal vai passar a ordem de tributar tudo né? está precisando de grana e tudo mais e assim vai bom, vamos abrir essa caixa aqui ah, outra coisa como a encomenda ganha outro negócio diferente ela vem com várias etiquetas diferentes principalmente o negócio aqui dentro, olha só um plásticozinho diferente aqui ah com alguma coisa da da DHL e olha, aqui tem o valor aqui é a declaração invoice, a declaração gigante é a fatura já da DHL não é da Health Designs é uma uma fatura expedida pela 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 DHL porque a declaração a fatura da Health Designs que vem na caixa ela só aparece aqui assim entendeu? caramba, 7 minutos estou falando demais encomenda fica grande aí, essa encomenda veio com 4.6 libras então morombas como eu sempre digo para vocês encomendas acima de 4 libras tem mais chances de ser tributadas essa daqui a primeira encomenda da Health Designs em mim aqui foi tributada foi a segunda encomenda que eu pedi acima de 4 libras então podemos posso concluir que 50% de chances de encomendas tributadas acima de 4 libras na Health Designs embora a encomenda de tributos tenha sido muito baixa apenas 20 reais 19 e pouco foi um valor baixo mas ela foi tributada a outra que eu fiz não foi tributada a outra de 4 libras não foi tributada então 50% das encomendas da Health Designs acima de 4 libras são tributadas o risco é seu se você quer importar acima de 4 libras o risco é seu você é quem manda o seu risco se você não quiser ter risco importe abaixo de 4 libras pelo International RMA que vai ser enviado como pessoa física vai ser mais difícil de ser tributado se você não tem problemas em pagar o imposto também em contribuir com o sem miséria da Dilma manda ver beleza aqui Platinum Hydro Whey excelente proteína já acabei estou terminando um pote deste produto agora já vou partir para o outro pote muito bacana esse produto aqui muito show uma das melhores proteínas do mundo 30 gramas de proteína 15 gramas de aminoácidos 8 gramas de BCA numa dose uma dose tem 39 gramas 40 doses neste pote aqui dentro um scoop só é uma dose desse produto então beleza marombas finalizando este vídeo aqui grande abraço para você aí lembrando mandar um abraço para os marombas também para o Vinícius Spinolan do Tocantins um brotherzão meu aí que eu faço compras para ele Josimar do Piauí para a Academia Boa Forma de Água Prita beleza marombas grande abraço aí espero que as suas encomendas estejam chegando também 46 dias demorou um pouquinho o valor dessa proteína é de 68 dólares mais o frete não fica um valor muito barato porque o frete de 4 libras é caro então dá quase um total de 90 dólares esse pedido entendeu mas no Brasil isso aqui custa muito caro então compensa você importar esse produto aqui eu não lembro muito bem quanto que vê dentro da caixa só mandam aquele papel de dentro mesmo com os dados do pagador os dados de entrega HD e Commerce e do produto fez maromba só isso aí que eu tinha para falar para vocês neste unboxing de volta aos estúdios do Importa Maromba depois de dar um rolê de carro com a lombarombada e depois dar um rolê lá no Penhasco lá no Mirante beleza marombas grande abraço até o próximo vídeo maromba tchau 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 tchau